Olá turminha, nós vamos iniciar nossa atividade de contuguês de hoje e nós vamos trabalhar lá na página 6 da nossa apoxinha, tá bom? Na página 6 nós temos essas figuras que a tia colocou aqui no quadro a uva, o urso, a aranha, o óculos, o meru e o urugu. E lá está escrito assim, pinte as figuras que iniciam com apagar o uva Então você vai pintar somente o que inicia com apagar o u. O que eu vou pintar, tia? Vamos pensar Quando a tia fala uva, começa com a letrinha u, a primeira letrinha que a tia pronunciou foi u, foi Então você vai colorear o uva, bem-vindo. Quando a tia fala u, sou, a primeira palavra que a tia pronunciou foi u? Foi, então nós vamos pintar o cinto bem. Aranha, a tia falou primeiro u? Não, falou primeiro a, então não vou pintar aranha Óculos, vou pintar o óculos? Não, porque olha só, a primeira letrinha que a tia falou foi u, o u, o número 1 Número 1 começa com a letrinha u? Sim, então vou colorir o número 1 E o próximo desenho que nós temos? Urubu Começa com o u, a tia pronunciou a primeira letrinha u, o somzinho do u Sim, então nós vamos pintar. Então nós vamos pintar somente a uva, o urso, o número 1 e o urubu Prestem atenção, tá? Apenas nos objetos que nós vamos colorir Observem no quadro Dando continuidade com a atividade ao lado, nós vamos prestem atenção agora Nós vamos circular somente a vogal u, isso mesmo A tia Ana Paula vai mostrar aí pra vocês na tela novamente, tá? Os tipos de vogais descrito da letra u, né? Nós podemos escrever a letrinha u na escrita caixa alta, maiúscula, caixa alta, minúscula Na escrita cursiva maiúscula e na escrita cursiva minúscula Lá está falando assim, se impule a vogal u Nós temos lá, há várias palavrinhas que nessas palavrinhas nós temos várias formas de escrita da letra u, tá bom? Então prestem atenção A primeira palavrinha que nós temos lá é a palavrinha uva Será que a gente consegue encontrar a letrinha u da ela? Sim, aqui ó Então eu vou circular a letrinha u A próxima é a palavra bule Olha só aqui, ó A letrinha u Eu também vou circular a vogal u Na próxima palavra, aqui ó Cuia Lá nós temos a palavrinha cuia Escrita na forma cursiva E a nossa vogal u está na escrita cursiva minúscula Que é pequenininha Olha aqui a letrinha u, ó Nós vamos circular a letra u Na próxima palavra, nós temos a palavra tatu Que a letrinha u está escrita lá na forma de escrita caixa alta, minúscula Então nós vamos circular a letra u Na palavrinha unha, olha só Aqui nós temos a letrinha u Na escrita maiúscula cursiva, ó A tia vai circular a letrinha u E na palavra luva, nós também temos a letrinha u aqui, ó Na escrita cursiva, caixa alta também Maiúscula, tá? E agora, o que nós vamos fazer, meus amores? Nós vamos treinar a escrita da letra u lá no finalzinho da nossa cochila A escrita da vogal u Vamos lá junto com a tia, ó Ó, desceu, escurregou, subiu Novamente Desceu, escurregou, subiu Desceu, escurregou, subiu Na linha de baixo também Vamos completar com a letrinha u Desceu, subiu Desceu, subiu Desceu, subiu A letrinha u, ela é muito fácil de fazer, tá bom? Espero que todos vocês estejam conseguindo fazer essa letrinha, tá? Então, essa foi a nossa atividade de hoje da nossa cochila, tá? Um beijo enorme pra vocês Agora a tia vai aproximar A câmera, tá? Pra mostrar pra vocês As várias formas de escrita da letrinha u Um beijo pra vocês E até a próxima aula